Muito bem. Com a palavra, então, aos senhores advogados do... Bom dia, Sr. Presidente. Inicialmente, obrigada por ter vindo. O magistrado narrou, mais ou menos, a descrição da denúncia, especificamente com relação ao ex-ministro Paulo Bernardo. O que se narra na denúncia é que, por conta do cargo dele, de à época ser ministro do Planejamento, em 2010, ele teria exercido algum tipo de influência na indicação ou manutenção de cargos na diretoria da Petrobras. Então, dito isto, eu gostaria de perguntar para o senhor como eram feitas as indicações, se o senhor tem conhecimento, se o senhor pode nos ajudar, como eram feitas as indicações e as nomeações para as diretorias da Petrobras? As indicações da Petrobras, elas eram feitas. Primeiro, eu tenho que explicar toda vez que eu faço um depoimento, que o Ministério Público não conhece, desconhece. Então, eu quero que esse processo termine com o Ministério Público conhecendo como é que se faz política de coalizão no país, como é que se monta o governo, como é que se faz aliança política. Então, o diretor da Petrobras, ele é indicado pelas forças políticas que compõem o governo. No caso do Paulo Roberto, ele foi indicado pelo PT, pela bancada do PT, que indica isso ao Ministro de Relações Institucionais, que passa pela Casa Civil, que faz a investigação através do gabinete institucional para saber se tem algum problema de processo, se tem alguma coisa que ele já cometeu. não tendo nada, vai para o Conselho da Petrobras que indica a pessoa. E eu volto a repetir, quando o Paulo Roberto foi indicado, não tinha nenhuma denúncia contra ele, nem do Sindicato de Trabalhadores, nem do advogado da Petrobras, nem da direção da Petrobras, nem do Ministério Público, nem da Política Federal, nem da Impressa. E ele era um diretor de carreira com mais de 30 anos. É assim que a gente indica o diretor da Petrobras e de outras empresas estatais. O senhor informou que o PT era o partido que indicou o nome do Paulo Roberto Costa. A diretoria de abastecimento, ela era uma indicação do PT? Não. Não é que é uma indicação do PT. Ou seja, naquele instante foi o PT que indicou. Naquele instante foi o PT que indicou. Porque quando nós entramos, nós afastamos pessoas que estavam do outro governo. O que é coisa mais normal e mais saudável, quem ganhar, montar o governo. Com pessoas, sabe, que não sejam aquelas que estavam lá. E eu queria só ressaltar que o Paulo Bernardo, no Ministério do Planejamento, não tem nenhuma influência na indicação de gente da Petrobras. Nenhuma influência. Ele nunca comentou com o senhor, ainda que extra-oficialmente, qualquer nome. Nunca comentou e nem deveria comentar. Porque não é da área dele. Ele nunca fez qualquer tipo de interferência ou exerceu qualquer tipo de influência por conta do cargo dele para nomeações da Petrobras. Eu estou satisfeito em ter uma excelência. Bom dia, presidente. Bom dia. Senhor presidente, posso se for possível virar um pouquinho mais para cá para a gente poder pegar o... Ah, tem que falar para a Câmara? Não necessariamente. Olha que candidato. Pode ter uma Câmara que já faz. Ok. Nossa, muito obrigado, viu? Boa. Pois não. Doutor. Bom, presidente, eu faço questionamentos em nome da defesa da senadora Grace Hoffman. O senhor disse, já em atendimento às primeiras perguntas que foram formuladas, que a indicação de Paulo Roberto Costa foi originalmente decorrente de forças políticas do Congresso relacionadas ao Partido Progressista e que, na sequência, isso passou por uma série de crivos naturais para qualquer indicação dessa natureza. E também a vossa excelência disse que o Paulo Bernardo, à época, não tinha nenhuma influência e nem deveria ter sobre essa indicação. A minha pergunta é bastante singela, é se a senadora Grace Hoffman, que à época nem cargo político tinha, se alguma espécie de influência ela teria com essa indicação. Nenhuma. Nenhuma influência tinha a hoje senadora Grace Hoffman. Ela não tinha cargo público, portanto... E o Paulo não tinha, não era pessoalmente, é que o Ministério do Planejamento não tinha nada a ver com as indicações da Petrobras. E o senhor se recorda em alguma oportunidade dela ter buscado o senhor para tratar de algum tema relacionado a isso, ou mesmo relacionado a Petrobras? Nunca. O senhor acha, portanto, que é correta essa acusação que é formulada que entrega a propriedade de processo? Eu concordo com todas as acusações. Eu concordo com todas as acusações. É, o senhor... Elas são baseadas em algumas delações de pessoas que não merecem nenhuma credibilidade. Doutor, eu só peço que o senhor não formule questões que envolvam emissão de juízos subjetivos, por parte. Estou satisfeito. Está bem. Obrigado. Silêncio, pela defesa de Ernesto, não há perguntas. Ok. Ministério Público. Acho que todas as defesas já foram pegadas a palavra. Ok. Então, Ministério Público. Obrigada, senhora. Bom dia, senhor presidente. Em relação à nomeação do senhor Paulo Coelho de Costa, o senhor falou que foi do PP, mas teve participação do Partido dos Trabalhadores na indicação dele? Não. Não. Não, veja. Eu vou tentar explicitar como que é feito isso, porque o Ministério Público, em todas as acusações, ele acha criminoso os partidos indicarem pessoas. Eu discordo, mas fica a vontade do senhor fazer isso. Numa outra encarnação, nós vamos indicar, só a gente para o Ministério Público. Não, a gente não quer isso. Acontece que quando você é eleito, você é eleito com um grupo de forças políticas que lhe apoiam. Essas forças políticas é que participam da montagem do governo. E nesse instante, o PP indicou o Paulo Roberto, que era um homem de carreira da Petrobras, profissional que não pesava contra ele nenhuma acusação sobre nada, era tido como um homem extremamente competente. Então, se ele cometeu algum desvio depois das funções dele, é outro problema. Então, é indicado assim, vai para a Casa Civil, normalmente vem pelo Ministério de Articulação Política, vai para a Casa Civil, que faz uma investigação no gabinete institucional, vai na BIM para saber se ele tem problemas, se tem processo, se não tem nada contra ele. Isso é indicado para o Conselho da Petrobras, que então indica a pessoa para exercer a função. É assim que funciona. A minha pergunta era em relação à Casa Civil. Então, a Casa Civil que coordena essa nomeação. No fundo, no fundo, ela avisa o Presidente da República que não tem nada contra o Senado ou a cidadã e o Presidente da República, o que a mim é o Conselho da Petrobras para indicar. Perfeito. A senhora Glaise Hoffman foi Ministra da Casa Civil do senhor? Eu não. Não? Ela foi da Ministra... Ela foi Ministra no segundo ano da Guilherme. Da Guilherme, certo. Depois da saída do Palofre, ela foi indicada. Perfeito. Em relação a essa nomeação do Paulo Roberto Costa, o senhor se recorda de... Segundo o Roberto Yussef, em uma colaboração, ele menciona que eles teriam trancado a pauta como uma forma do Congresso, como uma forma de pressionar o senhor. É verdade. Já ouvi isso. O senhor não... Isso não é verdade. Não é verdade. Perfeito. O senhor Alexandrino, acho que em uma outra colaboração, fala que pediu para que o Rogério Manso saísse, porque ele estaria trazendo problema. O senhor, isso também... Você tem que levar em conta o tamanho da pessoa que pode pedir alguma coisa para o governo. Porque o governo é muito exceito. O governo não é o presidente da República, o governo é um aparato todo que compõe, uma máquina do Estado que tira e que põe gente. Sabe? A saída do Manso era porque ele era diretor de um outro governo, de um outro partido político que não poderia continuar um cargo importante como a diretoria de abastecimento. Perfeito. É isso. E o senhor não teve diretamente influência no Conselho de Administração da Petrobras para indicar o Paulo Roberto? Não tem porquê. O presidente não participa. Não participa desse processo. Perfeito. O senhor sabe se o Paulo Bernardo... Eu não estou falando que ele... Por conta do cargo dele de ministro de Estado, mas sim por conta do fato dele ser esposo da senhora Gleis, se ele participava da pedidos de doação, nem que seja lícito, eu quero dizer, pedido para a empresa, ele participava disso? O senhor não sabe ou o senhor não tem conhecimento? É, que ele não sabe. Eu não sei. Ah, o senhor não sabe. O senhor não sabe. Perfeito. O senhor conhece Ronaldo da Silva Baltazar? O senhor, que foi responsável pela campanha da senhora Gleis, não conhece. Perfeito. Perfeito, senhor. Eu estou certifique. Obrigado, senhor presidente. Eu não teria alguma... Dagaçou, senhor presidente. Pois não. Ah, sem acusação. Desculpa, doutora. Não, sem problema. Pela Petrobras não há mais perguntas, senhor presidente. Não há perguntas. Tá bem. Obrigado, obrigado. Eu teria algum questionamento a fazer. Diga que não diz tão diretamente aos fatos que já foram indagados ao senhor, mas o senhor iniciou a sua exposição falando do presidencialismo de coalizão. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que funciona, e como é que funcionou no seu governo, enfim, como é que funciona nos governos dos quais o senhor tem conhecimento, essa... não sei se eu poderia usar essa expressão divisão de influência por parte de partidos da base aliada em relação a cargos-chaves no governo. Como é que funciona isso, mais ou menos? O senhor falou que tem uma indicação. Não é divisão, doutor. Não é divisão de cargos-chaves e a partidos políticos. Se for olhar no regime democrático, no mundo inteiro, todos os países do mundo, inclusive o Brasil, em que você disputa uma eleição fazendo alianças políticas com outros partidos políticos, é normal e é razoável politicamente que ao montar o governo, você indique para os cargos importantes da república as pessoas que te ajudaram a ganhar as eleições. No meu caso, até um caso sugêneres que eu queria explicar. Eu tive cinco ministros importantes no meu governo. Só para ter ideia, o presidente do Banco Central tinha sido o deputado federal mais votado pelo PSDB de Goiás. Eu tirei o Meirelles do PSDB e foi durante oito anos presidente do Banco Central. O Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura, possivelmente um dos melhores que tem nesse país, nunca foi do PT, acho que nem tinha votado em mim. Eu levei o Roberto Rodrigues para ser o Ministério da Agricultura. O ministro Furlan, que foi o ministro muito importante do meu governo da indústria e comércio, era da Fiesp. Eu não tinha contato com ele. Eu achava que eu precisava de um empresário porque eu sempre defendia que o Ministério da Indústria e Comércio devia ser o mascate. Devia colocar o pacote das coisas do Brasil embaixo do Brasil, sem o mundo entender. Ou seja, e levei o Furlan para o governo, como levei o Ciro Gomes, como levei o José Múcio, que não era do PT, como levei o Valfrido, que não era do PT. Ou seja, porque o presidente tem uma certa autonomia para escolher alguns caras. Agora, você tem que compor, porque senão você teve o voto dos partidos políticos, os partidos políticos querem compartilhar com você. Então, você reúne os partidos políticos e discute o seguinte, olha, qual o partido que vai ter o quê? Então, aí você começa a discussão com os partidos políticos e você começa a ver os caras que você vai ter que dar para os partidos políticos. É uma coisa simples, pública e eu diria a mais honesta possível. Eu compreendo isso e a minha indagação passa por uma outra questão, que diz respeito à sustentação política que determinados partidos políticos dão a determinados integrantes, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Então, o senhor já explicou que o Paulo Renato Costa foi uma indicação do PP e, portanto, eu concluí que o PP e a liderança do PP é responsável por ter indicado e, portanto, ter colocado ele na condição de diretor da Petrobras. A pergunta que eu faço é se esse grupo político que compunha a base do governo e que, portanto, como o senhor disse, tinha interesse em manter a governabilidade, manter essa política de aliança, como o senhor colocou, participar do governo, se ele retirasse o apoio político e indicasse uma outra pessoa em substituição, isso seria e usualmente é considerado por parte do chefe do Poder Executivo. Isso poderia ser considerado pelo Conselho da Petrobras. Entendi. Poderia ser considerado pelo Poder da Petrobras. Porque se o Conselho da Petrobras entendesse que a pessoa estaria lá, era importante que a pessoa continuaria trabalhando. Entendi. Mas, assim, essa influência política, ela de fato existe e a manutenção de determinados indivíduos em postos chaves do Poder Executivo passa por isso também, ou seja, por uma sustentação política que grupos partidários que fazem parte do governo dão a essas pessoas. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, tudo bem. Isso, eu estou questionando porque, enfim, isso é algo público notório, inclusive é estudado sociologicamente como presidencialismo de coalizão, mas o questionamento que faço é porque, às vezes, enfim, há uma tentativa ou outra de se negar a existência dessa condição, como se, como se, mas enfim, achei... Eu acho que sou da geração de políticos, da mesma geração do grupo Tuiuiu do Ministério Público, que era um grupo que elegeu o primeiro procurador porque tinha uma corrente no Ministério Público, que era contra a continuidade dos procuradores, ele até fez de um comandado. Por isso, eu escolhi o meu companheiro Doutor Fonteiro porque era o líder dessa corrente. Compreendo. O senhor se recorda do processo de indicação do Paulo Renato Costa ou isso passou ao largo da presidência da República? Não, assim, o senhor se recorda na época como as coisas foram colocadas? Se isso foi algo importante ao ponto de tomar a atenção do presidente da República ou se isso passou... Qual foi o nível de conhecimento que o senhor teve a respeito disso? O senhor narrou como aconteceu e a pergunta que eu faço é se esse conhecimento é o conhecimento presente depois que essas denúncias apareceram, o senhor foi procurar saber como é que aconteceu ou se o senhor se recorda na época em que isso aconteceu? Não, o senhor, o presidente da República não é obrigado a conhecer as pessoas que são indicadas. Certo. As pessoas são indicadas, são conhecidas do partido, que discutem com os líderes do governo e discutem com o Ministério do Gabinete, o Ministério de Relações Institucionais, que leva a Casa Civil a indicação de tal partido. E essa indicação passa por esse processo, chega ao Conselho da Administração. O presidente necessariamente não é obrigado a conhecer a pessoa. Na época, então, que o Paulo Renato Costa foi indicado, o senhor não conhecia, ficou conhecendo só depois que ele... Não conhecia. Em algum momento, desde que ele foi indicado, enfim, até o término do seu governo, chegou o seu conhecimento? Se algum grupo partidário estava querendo substituí-lo? Não. Não chegou o seu conhecimento? Eu estou satisfeito. Não chegou nem que tinha gente querendo substituí-lo e nunca tinha chegado nenhuma denúncia de corrupção. Compreendo. Está bem. Eu estou satisfeito. Podemos encerrar, sim.